A cidade de São Paulo tem o mês de julho mais quente desde 1984, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Para você ter uma ideia, os termômetros chegaram a marcar 26 graus nesta terça-feira e no mesmo período do ano passado a capital registrou um recorde de frio com 4,7 graus. O paulistano sofre também com a falta de chuva, já são 46 dias sem ela. Neste momento, os termômetros registram 15 graus. Vamos saber então a previsão do tempo para todo o Brasil com a Estefane Toso. Nesta quarta-feira, o tempo firme ainda continua sendo destaque em grande parte do Brasil. Hoje o sol predomina com pouca nebulosidade entre o sudeste e o centro-oeste. O amanhecer até pode começar com névoa ou formação de nevoeiro em capitais como Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, áreas do sul de Minas e interior do Rio de Janeiro. Mas aos poucos se dissipa dando lugar ao sol. Por enquanto, o calor atípico ainda continua sendo destaque entre Cuiabá e também Campo Grande. Não chove na maior parte do norte do Brasil e também no interior do Nordeste. Mas hoje, tempo instável e com chuva em vários momentos em Sergipe e também em todo o leste e sul da Bahia. No estado de São Paulo, o amanhecer pode começar com névoa e nevoeiro em algumas áreas do leste paulista. Mas aos poucos já se dissipa. Vai ser mais um dia ensolarado, com tempo firme e seco em todo o estado. E baixa umidade relativa do ar. A máxima chega aos 28 graus em Campinas e também na capital paulista. Em Santos e também em São José dos Campos, máxima de 27 graus. O calor ainda continua sendo destaque. Arassatuba e Presidente Prudente com máxima de 32 graus hoje.